Música Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Mauro. Hoje eu estou trazendo um jogo que eu vagi na Steam, uma demo. Em virtude do festival que eles estão realizando. Ok, a gente está aqui na tela de início do Nayad. Vamos ver, vamos ver a resolução rapidinho. Volumes, resolução, deixa eu ver em português. Inglês e espanhol inicialmente, vou deixar em inglês. Controles, A para nadar, X para dar o dash, B para cantar, Y para a onda. Para meditar e não fazer nada. Ok. Vamos lá, então, iniciar o jogo. Vi que era um jogo muito bonito nos vídeos, mas... Vamos lá. Olha que bonito. A priori, vai ser um personagem. Parece ser uma menina, alguma coisa assim na água. E ele é visto de cima. Não, é muito bonito. Aí tem uma cachoeira aqui. Parece que aqui não tem pra você onde ir. Vamos seguir pra cá. Aqui vai iniciar essa grande jornada. Não fique assustada. Sempre vou cuidar de você. Ok, vamos lá. Esse é um jogo bem relaxante. Eu aperto o ala, desce, vai mais rápido. Doido. Oh, que doido. Ok. Então parece que esse daí foi a parte inicial do jogo. Oh, que bonito. Aí, agora vai começar a iniciar pra mergulhar, né? Opa. Ah, tem que mergulhar pra poder passar por aqui. Se eu for normal, eu não consigo. Ah, ok. Interessante. E aí, tem alguns objetos no rio. Vamos ver como é que eles vão me apresentar as outras mecânicas. Conseguir passar por aqui. É interessante. É, tem um patinho e a mãe dele parece que tá... Vem comigo, patinho. Vem comigo. Por aqui. Ai, que fofo. Você leva o patinho pra mãe dele. Ah, rapaz. Vem cá, patinho. Vem, vem cá. Vem cá, patinho. Isso. Oh, mãe do patinho. Também olha o patinho, né? Ah, legal. Muito bom. Vamos seguir adiante. Já conseguimos salvar o patinho. Aí tem uma queda da água aqui. Apertar o x pra dar o dash. Vamos lá. Ah, ela dá tipo uma... Ok, tudo bem. Entendi. Ah, consegui tirar o sapo da... Ah, ele dá folha. Tudo bem. Mas... Entender como é que isso vai me ajudar. Ah... Consegui tirar o sapinho de novo. Ah... Ok. Só foi uma coisa... Só foi divertido, mas... Não trouxe muita utilidade. Mas tudo bem. Foi bem legal. E o B canta. Ah... Ok. Ah... Quando você canta, você atrai os bichinhos. É um tipo uns girinos. Ah, eles ficam... Meio que atraídos por você, né? Ah... Vou trazer eles pra cá. Parece ser um lugar legal. Ah... Se eu... Descansar... Sobre a luz, eu... Resgato minha vitalidade. Ok. Parece que o cabelo dela cresceu. Engraçado. Vamos ver... Por aqui... Não. Não é por aqui. Me seguir... Ok. Interessante. Vamos lá... Vamos lá... Ah... Eles têm bastante criatividade nos temas, né? Tem um pequeno segredo... Ok. Ducklings... In a wrong... Ah... O título do jogo. Que legal. Ah... As patinhas aqui. Ah... 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 É... Ao invés de patinhas, se perdem mesmo. Hum... Hum... Falta um bichinho ali... O poder avaliro... Moacame ao Sen típico. Uh... Portão da igualdade. debaida. Um botão... Um botão aqui. Um botão aqui. Um botão... Aja... Atí... Vamos ver o que eu consigo por aqui. É engraçado, achei a mãe e o pato, mas não achei os patinhos. Achei um patinho aqui. Vem patinho, vem. Ah, eu vi se esse patinho achar ele fofo. Ah, a mamãe dele está ali. Vem cá, vem cá. Ô patinho. Ah, ele não consegue. Ah, espera aí. Eu tenho que abrir aqui. Tem que abrir aqui para... É um pouco difícil abrir aqui, mas eu estou quase conseguindo. Isso. É mesmo passando por baixo ainda mexe com o negócio. Eu tenho que dar a volta. Isso, acho que agora eu consegui. Ah, não. Ainda tem um pouquinho. Tem que chegar mais perto. Ah, está pouco. Cadê o patinho? Para onde ele foi? Cadê o patinho? Volta, patinho. Volta, patinho. Volta, patinho. Cadê você? Ah, está ali. Vem cá. Vem. Vem. Falta pouco para eu poder abrir ali, mas é, ah, consegui, acho que, agora consegui, ah, que bom, ah, ainda tem mais pato, caramba, ô mamãe, dá um jeito aí, segura esses seus filhotes aí perdidos, cadê, também, cadê o papai, cadê o papai pato, hein, só fica reclamando a mamãe pato, mas papai pato tinha que estar, tinha que estar também olhando as bichos, né, as filhotes, ah, consegui, ok, vamos lá, ok, pessoal, achei o jogo lindo, bonito, mas é isso, né, acaba que o gameplay tá se repetindo um pouquinho, né, talvez na versão completa ele, ele varia mais e, ele acaba sendo um jogo de pequenos puzzles, né, ele tem umas mecânicas bem simples, o que chama bastante atenção, né, a questão da concepção de arte, que é fabulosa, as coisas são bem simples, bonitas, né, concisas, ah, cores que eles usam, a questão da iluminação, achei tudo muito bonito, eu vou dar uma paradinha por aqui, tá, é, esse jogo tá disponível, a demo tá disponível na Steam, caso vocês queiram, queiram fazer um teste, né, eu achei bonito, legal, eu talvez não jogaria ele até o final, né, mas, mas a experiência de, é, a, a, a questão de apreciar o jogo, né, o jeito que ele foi feito, foi bem bacana, certo, eu espero que vocês gostem mais, e, o que que aconteceu? Esquisito, tá bom, pessoal, vou ficando por aqui, um abraço pra vocês e fiquem bem.